Bom, pessoal, boa noite a todos, bem-vindos a todos que nos assistem, minhas boas-vindas para vocês, os nossos panelistas, desde já eu já quero agradecer a vocês aí que toparam participar com a gente desse super bate-papo e agradecer você que está investindo tempo aqui com a gente no Brasil Conference e também agradecer ao Brasil Conference por esse espaço. Bom, eu sou o Elton Nascimento, gerente de relacionamento com artistas e gravadoras do Spotify aqui no Brasil e esse é um painel base do Spotify chamado Tecnologia, Cultura e Futuro, como facilitar avanços na indústria cultural brasileira. E aqui com a gente, deixa eu apresentar esses incríveis panelistas que estão aqui com a gente, a Mariana Abreu, que é diretora de Insights Analytics da Discovery Brasil, uma experiência muito grande na indústria do entretenimento e indústria da música brasileira, Evandro Fiotti, cantor, compositor, empresário e fundador da Lab Fantasma, Eliane Dias, advogada, CEO e sócia-fundadora da Bugnaip e ela, nossa cantora, compositora e empresária, Ludmilla. Gente, boa noite, prazer receber todos vocês aqui, tá bom? Boa noite. Boa noite. Prazer enorme, boa noite. Obrigado. Boa noite também, obrigada, gente. Incrível. Gente, vamos passar rapidamente aqui, como que a gente chegou até aqui, pessoal? Eu queria contextualizar, você que nos assiste, contextualizar como que a gente chegou aqui, né? A gente, em maio de 2020, o mundo teve aquela, foi impactado pela brutalidade do assassinato do George Floyd, do George Floyd, nos Estados Unidos, e duas mulheres negras, a Jamila Thomas e a Brianna Eggman, que construíram a ideia do The Show Must Be Stop, o show precisa parar, e articuladas elas, como são executivas do mercado da música americano, elas articularam o poder que elas tinham na indústria e articularam com todas as gigantes de tecnologia, articularam com todas as gravadoras, o Blackout Tuesday. E foi no dia 2 de junho, onde a indústria do entretenimento, a indústria da música do mundo parou para refletir sobre a violência contra o negro, a violência contra a comunidade negra no geral. E dentro disso, o Spotify foi convidado para participar, o nosso CEO, Daniel Weck, ele colocou o Spotify, botou o time do Spotify dentro disso, a gente parou durante as 24 horas, o Blackout Tuesday, mas houve um exercício mais interessante, que foi não só parar, a gente foi convidado, como time do Spotify do mundo todo, a pensar soluções, a começar diálogos internos, começar uma troca de ideia interna para pensar soluções, para resolver, não resolver como um todo, porque a gente sabe que isso demanda muita coisa, demanda muitas frentes, mas para buscar do nosso lado, como poder que o Spotify tem, como uma empresa líder dentro do mercado do streaming de áudio, e falando de Brasil, como líder do mercado aqui no Brasil, que é o país mais negro fora da África, que é o país onde tem mais de 50% da sua população autodeclaradamente negra, e infelizmente é o país que mais mata pretos no mundo. E aí a gente vai ali no início, chegando ali em outubro, novembro, a gente planta a primeira semente como empresa, como time do Spotify, depois de tanta conversa, depois de tanta troca de ideia, recebendo gente de fora, recebendo gente que entende do assunto, para conversar junto com o nosso time, a gente planta a primeira semente, que foi ali a campanha de Top Brasil, onde oito artistas negros que tiveram na capa, a Lud participou dessa campanha, foi uma campanha grande, com investimento de marketing potencializando, a nossa maior playlist Top Brasil é ocupada inteiramente por artistas negros, e a gente também lança o hub permanente Pretos no Topo, que é um hub de cultura negra, que você, no seu aplicativo do Spotify, você consegue encontrar. E aí, depois disso, a gente segue trabalhando, é um trabalho intenso, e a gente está no momento de trabalhar, estamos trabalhando em duas frentes, tá? Para plantar mais, para de fato fazer a coisa acontecer, e não ser só novembro. A gente quer fazer coisas permanentes, a gente quer fazer uma mudança permanente como empresa, como time, como pessoas no nosso país. E é justamente nesse, pegando já esse gancho, galera, que eu queria entrar, e já pergunto, fazendo a primeira pergunta para vocês, que é, vocês como, cara, eu brinco internamente e falo, cara, a gente está lidando com quatro profissionais da mais alta patente do entretenimento brasileiro, e vamos ser sinceros, vocês, cara, vocês têm queijo de sucesso, de lançamento de vida, lançando outros artistas, lançando produtos, cara, tem toda uma história de sucesso que não tem mais muito o que falar sobre vocês. Mas, dentro desse novo momento, plataformas, novo momento da música, novo momento de novas tecnologias, etc., o que vocês acham? O quanto que a indústria brasileira tem a ganhar se investir em diversidade negra onde as decisões são tomadas? Se botar, cara, gente como vocês, gente preta, nas esferas de decisões da indústria musical e da indústria de entretenimento? Quero começar com a Eliane. A primeira é tão difícil, não é mais para mim que gosta de ouvir, eu gosto muito de ouvir os meus pares, né, tenho muito a aprender sempre, né. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite do Spotify em poder estar tocando nesse assunto que é sensível, ainda não deveria ser, e essa grande oportunidade de poder estar aqui com a Mariana, com a Lúdia, Evandro e Eliton. Super agradecida, um domingo, assim, inesquecível para mim. Bem, a meta das empresas hoje, em 2021, de 97%, por certo, das empresas, é investir na diversidade. A meta de 97% das empresas, em 2021, é investir na diversidade. Entretanto, 33% dessas empresas têm um desafio em investir na diversidade negra e nos negros, né. Então, o que acontece? Se a empresa, ela não conseguir, ela não investir na diversidade, não investir no negro, ela já começa ficando fora dos propósitos. Ela está fora do propósito de inclusão, ela está fora, ela vai perder com leis de incentivos, ela é uma empresa que será, ao olhar do consumidor, dos consumidores, uma empresa que ela não é benquista, já começa por aí, né, gente, já é uma empresa que não é benquista, ela perde incentivo, perde o consumidor, perde incentivo fiscal. Ela tem, ela receberá um olhar, um tanto quanto negativo dos players interessados em investir nessa empresa. Hoje, a gente tem que ser uma empresa, as empresas têm que ter propósito, ela tem que ter segmento, ela tem que ter meta de inclusão. Para as pequenas, para as grandes empresas, isso é uma facilidade e um problema pela falta de metodologia de inclusão. Eles possuem a verba, mas a metodologia é um tanto complicada. Para as empresas médias e pequenas empresas, isso já vem acontecendo lentamente. A população negra, agora vamos lá, para o que a empresa pode ganhar. Eu falei no que a empresa pode perder. Ela perde incentivo, perde parcerias, perde visibilidade, porque nós estamos selecionando, né, a gente está bem selecionado. Nós, hoje, somos 56% da população. Esse 56% da população, digamos que que seja uma parcela C1, C2, a população classe C1, C2, é o povo que eu trabalho, trabalho, gosto de trabalhar C1, C2. Essa população tem uma renda familiar que vai de 2 mil, né, o salário mínimo em São Paulo é 980 reais. Essa renda familiar, ela varia de 2 mil a 6 mil e 300 reais. Classe C1, C2. E depois a gente tem uma pequena parcela de negros, classe B1, B2. Digamos que essa empresa não invista no povo negro, ela está deixando de ter essa ela vai deixar, ela vai deixar de ter esse dinheiro circulando dentro da sua empresa. Por que que vai deixar? Hoje, nós negros, estamos mais estamos conectados, estamos interagindo, estamos mais críticos, estamos mais seletivos. Basta uma pessoa de grande referência apontar alguma coisa que não acha bem, todo mundo vai olhar para aquela empresa ali. se você deixa de ganhar 100 reais, 200 reais, 2 mil reais da classe C1, C2, que é 56% da população, se você não se incomodar em perder player, se você não se incomodar em perder, em perder, em ser mal visto, em perder incentivos fiscais, em perder parceria, você está perdendo dinheiro. Impressionante você falar isso, até deixa eu puxar essa bola que você levantou para a Mari, porque é a nossa mulher dos números, é especialista dos números. Mari, nisso que a Eliane levantou, qual é a sua visão sobre isso? Bom, primeiro, quero agradecer novamente todo o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, com pessoas que eu admiro, são referência na música e na cultura do Brasil. Então, obrigada, obrigada a todo mundo que está aqui assistindo a gente pela oportunidade, obrigada a Spotify e Brasil Conference. Então, fazendo um gancho, acho que a Eliane já foi muito completa no panorama que ela deu para a gente, eu queria trazer um pouco mais essa importância da representatividade negra no painel, que é muito importante a gente pensar também na mensagem que os ambientes de decisão querem passar. Então, assim, eu vejo a música brasileira, a música brasileira é preta, não tem discussão, essa é a minha visão, e a gente falar em ambientes de música, gravadoras, destruidoras, escritórios, artistas, todo esse mercado é o mercado preto, majoritariamente. Quando a gente fala principalmente de artista e de criação, agora, quando a gente olha os lugares de decisão, realmente tem um gap muito grande, a gente vê que não somos representados e acredito que a mensagem, quanto mais representatividade que a gente tiver nesses ambientes, nesse momento de decisão, nessas cadeiras de decisão, mais credibilidade as nossas mensagens vão ter, mais você vai aproximar o público, mais você vai conseguir falar uma mensagem coesa através da música, das letras, as pessoas vão se sentir representadas, então eu vejo muito essa importância da mensagem que se passa e essa mensagem só vai ser coesa, só vai ter credibilidade se for passada por pessoas pretas em lugares de decisão no Brasil. é como eu vejo. Fantástico, Lud, você como artista que controla a sua própria carreira, qual é a sua visão e o quanto que a nossa indústria do entretenimento tem a ganhar com pretos e pretas no lugar de tomar decisão, Lud? Bom, primeiro eu quero falar um pouco da honra que é estar aqui junto com vocês, esse domingo vai ficar marcado assim na minha vida, isso aqui que a gente está fazendo é muito importante e eu acho também que é muito importante ter gente preta representando do outro lado da cadeira, assinando o cheque, porque eu vou falar do meu ponto de vista, eu já vou fazer dez anos de carreira e foi muito difícil chegar aqui, para eu estar aqui hoje nessa conversa, nossa, só eu sei o que eu passei e eu acho que se tivesse mais gente preta assinando papéis, coordenando as coisas, eu acho que eu não teria sofrido tanto e eu acho que teria muito mais Ludmilla, sabe, porque quantas meninas talentosas eu conheço? várias, mas quantas estão tendo o reconhecimento que elas realmente merecem? Pouquíssimas, então eu acho que se tivesse sim gente preta no lugar de autoridade, dominando mais esse campo, sabe, estando mais presente ali, eu acho que teriam muito mais Ludmilla, acho que teria muito mais oportunidade para todo mundo, porque preto com preto se entende, sabe, quando eu falo, se eu falar aqui de alguma, se eu falar de alguma ocasião que aconteceu, tal coisa e começar a tentar explicar como eu me senti, vocês de cara vão entender o que eu estou falando, só que, assim, a outra maioria que não sofreu, que não passou nada disso, ela não vai me entender, então é como eu chegar numa roda de bar e estar um monte de alemão conversando e eu chegar falando português, a gente não vai se entender, a gente não vai chegar num ponto final, mas a gente sentar com um monte de brasileiro que fala a mesma língua, que fala o mesmo dialeto, eu acho que a gente vai se entender, então eu acho muito importante começar a ter lugar para a gente preta assinando papéis importantes, tomando regeis importantes, eu acho que faz muita diferença. Fiot, nosso CEO e fundador da Laboratório Fantasma, o que você acha, cara? Primeiro, realmente é uma grande honra, eu estou nervosíssimo de estar aqui nesse... Somos três, não espalha a lixo. ...ão ao lado de tantas referências em todos os âmbitos, de verdade, assim. Somos todos, irmão. Eu acho que a gente cresceu numa geração com grandes referências negras no Brasil, mas com poucas referências negras dentro dos espaços de poder que mudam as estruturas de fato, então eu acho que isso que a Lud falou complementa muito a importância do nosso trabalho na Live Fantasma, eu acho que do próprio trabalho da Lud, da Eliane e da Mari, mas eu queria pegar um recorte muito importante ali do que a Eliane e do que a Mari falou, porque eu acredito que as empresas realmente já têm essa consciência muito pautada, tem dados do quanto se perde de rentabilidade, do quanto se perde realmente de recurso mesmo para a empresa por não valorizar a diversidade, mas eu acho que o racismo, principalmente brasileiro, ele tem na verdade camadas extremamente complexas de serem destruídas, e cada vez mais a gente vai percebendo que ele consegue se camuflar se a gente não ficar atento, eu acho que hoje a gente vive um momento que eu chamo de capitalismo de propósito, que eu diria que as empresas passaram a perceber que elas estão perdendo o consumidor por não valorizarem a diversidade, mas ao mesmo tempo eu diria também que elas aprenderam a trabalhar muito bem com o marketing, então elas estão absorvendo os nossos discursos e conseguindo fazer com que a mensagem ela seja lida pelos consumidores, mas que essas mudanças estruturalmente não produzam efeitos grandiosos dentro do ambiente de negócio, pegando um pouco disso que a Lúdia falou, por que eu sou bastante crítico a isso? Porque eu vejo realmente, e não é egocentrismo, eu não acredito que a gente está aqui hoje para comprovar a capacidade que a gente tem de ser referência dentro do que a gente atua, eu acho que a gente está aqui como uma exceção, sacou? Eu acho que isso fala muito sobre o Brasil, porque na verdade quando a Lúdia fala de todos os desafios que ela passou pela qualidade técnica, artística que ela tem para fazer o que ela faz, isso fala o quão desumano é esse mercado que a gente vive para os artistas negros, sendo que a maioria da música que é produzida na música é música de resistência, é música da diáspora negra, então por que diabo que quando a gente vai habitar os espaços de negócio a gente não consegue ter esse entendimento que ela falou, esse exemplo que a Lúdia trouxe também da Roda de Samba é muito interessante, porque é o que a gente encontra muito dentro das estruturas de poder da indústria fonográfica, então por que que até tem um trampo da Lúdia que é muito interessante que é isso que ela está fazendo de pagode, o pagode para mim é um dos gêneros mais importantes da história da música brasileira de todos os tempos, o estigma que foi colocado em cima do pagode é um estigma em cima da produção intelectual artística do povo negro brasileiro, isso se perpetuou durante anos e anos na geração, mas eu posso te falar com conhecimento de causa, se não fosse o pagode eu não tinha autoestima para estar aqui hoje, tá ligado? E eu acho que poucas foram os artistas que conseguiram na época que o gênero foi tão popular, conseguir ter uma estrutura sólida, sacou? para conseguir fazer com que sua carreira tivesse perenidade na indústria, isso para mim mostra como o racismo brasileiro ele tem várias facetas e que é importante a gente não só ocupar espaços com ideias importantes e construir pontes com pessoas que queiram mudar realmente estruturalmente esse cenário, mas eu diria que nesse momento, principalmente depois do que a gente vem vendo no mundo na última década principalmente, é importante a gente construir espaços seguros para controlar a nossa narrativa também, porque como diz o Krenak, a gente não está em paz, a paz foi uma falsa ilusão que foi colocada para a gente, a gente está em guerra desde 1500 nesse país, entendeu? Então, isso posto na mesa, saibamos defender o nosso pão, sabe? Porque ninguém vai fazer isso por nós melhor do que a gente, então, eu acredito que existe essa consciência das empresas, mas eu acho que essa solidariedade que a gente vê dentro das periferias, dentro da sociedade civil, precisa invadir urgentemente os ambientes corporativos e os ambientes institucionais, porque se isso não acontecer, a gente vai ficar vendo tweets vazios de pessoas falando sobre pautas que custam caro para a gente, porque custam a nossa vida, mas constroem muito pouco na urgência que precisa, sabe? Então, acho que o racismo tem que estar no centro desse debate e quando você fala também do que aconteceu com o George Floyd nos Estados Unidos, me choca, é extremamente importante e tem que trazer as pessoas para esse espaço de decisão, a gente tem que estar nesse espaço de decisão, porque isso não fala só sobre o consumo, fala sobre a nossa vida mesmo, entendeu? Completamente. e deixa eu já puxar um outro ponto e devolver até para você, porque você falou sobre o legado do pagode na sua vida, eu acho que o pagode deixou um legado na vida de todos nós, porque realmente invadiu a TV, ele foi ali, ele foi um game change para a cultura preta durante o seu nascimento, o seu crescimento e estabilizar no mercado, mas dentro desse momento, estamos em outro momento onde o pagode continua sendo frente, temos outros ritmos, mas vamos esquecer esses ritmos e falar sobre nós, sobre o preto que detence tudo para o outro final. E aí, como que as novas tecnologias, Fioti, conseguem construir esse legado, conseguem pegar o pagode e fazer esse legado para a próxima geração do preto, conseguem fazer o rap, conseguem fazer o funk, que conseguem fazer a nossa cultura ser legado e, ao mesmo tempo, como é que esses dois lados vão conversar e chegar a uma decisão? Isso é possível na sua visão e na visão de todos vocês? É possível construir esse legado com as novas tecnologias ou não? Muito interessante essa pergunta também. Então, eu acho que as tecnologias, elas devem servir para o bem-estar da sociedade. Eu acho que se pensa primeiro no mercado para depois pensar nas pessoas. E na quebrada, nós pensamos primeiro nas pessoas para depois pensar no mercado. eu acho que é essa lógica que a gente consegue inverter que faz com que a tecnologia possa ser importante para o ambiente que a gente vive. Eu acho que é quando eu falo dessa sensibilidade, desse senso de solidariedade que precisa invadir esses espaços de poder, os ambientes corporativos, é um pouco sobre isso que eu estou falando, porque a gente está vivendo um momento muito complexo onde, como os artistas, os criadores, passando por um momento mais difícil financeiramente por conta da pandemia, a gente vê modelos de negócios ainda mais exploradores sendo criados diante desse cenário para a manutenção desse mesmo espaço de poder e de privilégio. Então, acho que essa mentalidade da forma de fazer negócio, pessoas que têm uma origem como a nossa conseguem compreender as mudanças que precisam ser feitas. Eu acho que a gente tem que investir em desenvolvedor, a gente tem que investir em tecnologia dentro das periferias, porque tudo que a gente vê hoje no mundo em relação à manutenção da desigualdade, produzida principalmente pela globalização, comprova, evidentemente, que não existe um senso de solidariedade em quem desenvolve essas tecnologias, porque elas devem ser desenvolvidas de uma forma que a gente possa melhorar o mundo que a gente vive. E essa é uma questão que me intriga para esses novos tempos que a gente vai viver, porque uma coisa é isso ter sido pensado em 1965, com o advento da internet. Outra coisa, a gente está em 2021, no meio de uma pandemia, onde a gente não está tendo a possibilidade nem de respirar o mais precioso que a natureza nos dá, que é o ar. A gente ter perdido isso e não refletir nesse momento qual que é realmente o significado dessa crise que a gente está vivendo. E só essa questão da guerra das vacinas já evidencia muito que esses valores individualistas seguem pautando os ambientes de negócio, já mostra o quanto a gente precisa se preparar para esse novo cenário que vai enfrentar. Então, acho que sim, a tecnologia produziu feitos incríveis, inclusive a nossa própria troca aqui. Mas eu acho que é muito importante a gente refletir nesse momento como houve acúmulo de riqueza também nesse momento, como precisa criar legislações, precisa ser regulado, precisa ser enfrentado, porque a gente nunca teve poder dentro da mão de tão poucas pessoas no mundo inteiro. E isso me preocupa muito diante do cenário que a gente está vivendo. E a gente sabe muito bem que a tecnologia, ainda mais em um ambiente de tamanha desigualdade como o Brasil, ela produz um cenário social de muita eugenia. Então, a capacidade que eu tenho aqui de estar trocando essa ideia com vocês, que eu estou em uma área nobre de São Paulo, é completamente diferente da que eu tinha 12 anos atrás morando no Cachoeira. E a maioria da população ainda está com sorte em São Paulo nessas condições. Quando a gente passa para analisar o Brasil como um todo, tem pessoas que estão sem ter o que comer nesse momento, sabe? Então, eu acho que essa solidariedade é urgente que invada os ambientes de negócio e os espaços de poder mesmo, assim, porque tudo que a gente tem conseguido, construído, fazer individualmente, a gente tem feito. Os artistas, os empresários negros, só que é importante, a velocidade precisa ser mais rápida agora, sabe? Ok. A gente estava até trocando sobre isso quando, antes de começar o painel, trocando essa ideia sobre a velocidade e nesse momento você puxa uma questão muito interessante que é a ligação real que isso está impactando no povo negro, a relação pandemia, a relação que isso está impactando e isso vai impactar no legado, isso vai impactar no que vai ser deixado para as próximas gerações e até eu já quero já a opinião da Luz porque eu vi que a Luz no momento ali já se preparou, ela se preparou para trazer a resposta dela. Então, Luz, para você, sobre essa questão de legado versus as novas tecnologias, essa urgência que o Fioti trouxe para esse papo que a gente precisa ter, o que você acha sobre isso? Não, eu estou aqui impactada com o Fioti, eu já admirava ele demais, mas eu vou sair daqui já direto fazendo fã-clube já para o Fioti, e já era, já sou já presidente do fã-clube do Fioti e é isso. E, cara, é tudo isso que o Fioti falou, é claro que sim, a gente, quanto mais informação, quanto mais tecnologia, é sempre melhor, mas o lance é quem vai ter acesso, como a gente vai ter acesso, porque eu vejo muita gente lançando muita coisa, só que a maioria dos pretos, a maioria da galera da comunidade não tem acesso, tipo o Spotify, eu tenho, a maioria não, a maioria não, mas assim, uma grande parte do meu público, eles não têm acesso ao Spotify, porque eles não podem pagar um Spotify, o dinheiro deles já é tão contado que não sobra dinheiro para o Spotify, então eles não têm acesso a essa ferramenta. É isso que o Fioti falou, é muito bom, é muito bom, tecnologia, informação, até porque se não fosse por conta da tecnologia, eu não estaria aqui, porque o meu primeiro vídeo que viralizou na internet, no YouTube, foi o Fala Mal de Mim, foi sem, foi sem ajuda de ninguém, foi sem empresário, sem nada, botei na internet e foi, mas é isso que ele falou também, que ele está ali agora, hoje, depois de tantos anos, ele está ali no conforto dele, eu sou uma exceção, eu não sou a regra, entendeu? E é aí que está, e a gente precisa deixar isso para trás, a gente precisa deixar essa exceção para trás, precisa começar a ser regra, ter mais preto com igualdade, ter mais preto no poder, ter mais preto fazendo sucesso, ter mais preto podendo mostrar o seu dom, ter mais preto tendo voz, basicamente é isso mesmo, a gente precisa, a gente quer mais tecnologia, mas a gente também quer igualdade, a gente precisa de igualdade para ontem. Perfeito. Eu quero, para fechar esse ponto de vista, ouvir um pouco a Eliane, para fechar um pouco essa pergunta, mas é isso que você realmente falou, isso chama atenção, porque, por exemplo, dando um exemplo assim, simples, super simples mesmo sobre isso, sobre o quanto que a gente precisa melhorar esses diálogos, porque, por exemplo, o Spotify é de graça, mas o quanto que a gente precisa melhorar esse diálogo para que chegue no nosso povo, que ele entenda isso, ele saiba disso, o quanto que precisa também do lado de cá a gente provocar isso, é muito interessante. Obrigado, Lúdia, pela sua visão. O Spotify tem a ferramenta de graça, só que não é uma ferramenta boa, a gente não pode escolher o que a gente quer ouvir, é o que rola, entendeu? Então, por isso que eu disse que a ferramenta, ela ser, cara, que ela ser, ela ser realmente de graça para todo mundo, para todo mundo poder usar ela melhor, porque ela tem isso de ser gratuito, mas não é da melhor forma, você não vai ouvir a música que você quer, você não vai pesquisar o som que você quer, vai ser coisa aleatória, então não é a melhor coisa, por isso que eu disse que o melhor é o pago. Com certeza. Eliane? O acesso, né, mano, porque o Spotify é gratuito, mas se tivesse distribuição de riqueza e não concentração de riqueza, a maioria da população poderia estar ouvindo o Spotify. Obrigada. Aula. Como eu diria no Rio de Janeiro, nem nada a falar, cara, aula, aula, não tenho o que dizer. Eliane, para fechar esse tópico, sua visão, né, amiga? Eliane, não estamos te ouvindo. Aqui, abri. Oi, foi. Eu sou muito, eu sou daqui da ponta, né, eu continuo no meu, no bairro onde eu moro há bastante tempo, e aí, eu vou falar, assim, que internet, videocassete, os carros loucos, atrasados, eu estou um pouco. Mas, mas, eu, eu boto muito a fé no meu povo, né, eu boto muita fé nos pretos, eu boto muita fé nas pretas, eu acredito, sim, que existe toda uma manobra capitalista, racista, que faz com que nós estejamos, alguns de nós têm o privilégio de estar neste lugar onde nós estamos, e outros estão atrasados um pouco, porque existe toda uma manobra capitalista, racista, machista, que faz com que isso, né, vá de forma atrasada, vá acontecer de forma atrasada. Mas, eu sou resiliente, eu acredito no meu povo, eu tenho certeza que isso vai caminhar, ainda mais com, no momento que a gente passou e que estão querendo tirar da gente. A gente teve muito incentivo com estudo, com cotas, com bolsas, com muitas mulheres negras entrando na universidade, muitos negros entrando na universidade e buscando acesso à informação e, entre aspas, quando se sai do armário não tem como voltar, é impossível fazer com que a Eliane deixe de querer aprender cada vez mais. Uma pessoa que fez o primeiro, o segundo ano de universidade, ela não vai voltar a ser aquela, mesmo que ela tenha parado, ela não vai voltar a ser aquela pessoa que fez até o oitavo ano. Então, essas ferramentas que fazem com que eu possa trabalhar bem com streaming, que fazem com que eu possa subir vídeos de artistas, que fazem com que eu possa fazer, ter o meu analítico, analisar onde eu vou jogar, ver qual é o estado que é melhor eu trabalhar. Todas essas ferramentas que eu uso para o meu trabalho, eu tenho certeza que pode ser que atrase um pouco, vai atrasar um pouco para a parte da população negra, porque a concentração de riqueza ela vai continuar. Não existe como num país capitalista como o nosso as pessoas falarem, não, eu vou dividir essa riqueza. Se tivesse essa possibilidade, não existiria aí no momento um grande movimento para fazer com que as escolas sejam em casa, porque em casa a maioria da população não terá acesso à internet, não vai trabalhar, não terá acesso ao estudo e fica mais atrasada ainda. Eu sou absolutamente contra o ensino médio, o ensino fundamental, no momento de pandemia, sim, mas fora o momento de pandemia, o ensino médio, o ensino fundamental, ele não pode ser pela EAD, não pode ser EAD, porque isso para mim é uma estratégia de exclusão. Se a gente andar meia hora, uma hora em várias casas nos bairros, as pessoas não têm acesso à internet. Nós estamos vendo aí pessoas com problemas para receber 300 reais porque ela não tem o aplicativo, ela não tem internet para ir lá no telefone, ela não sabe o que é mobile, ela não tem como ir lá usar o dinheiro na internet. Então, eu acredito que a divisão de renda ela é urgente, ela é necessária, entretanto, no momento é utópico, nós não teremos essa divisão de renda em hipótese nenhuma. Facilidade para que todos tenhamos acesso a tudo? Não, depende da Spotify oferecer essa acessibilidade, depende da Spotify sair na frente e falar assim, não, eu vou fazer a diferença porque em algum momento essa chave vai virar, essa galera vai ter um poder adquisitivo maior, ela vai investir na minha empresa, que é o que as grandes empresas que trabalham com a classe C faz, a gente vê aí as grandes empresas com o carnezinho na mão, não, todo mundo quer ter seu carnezinho, vai lá, recebe um incentivo da linha branca, quer uma geladeira, fogão, micro-ondas, vai lá e compra o carnezinho, as empresas que trabalham com a massa, ela tem um grande prazer em oferecer incentivo pra pagar parcelado, né, se eu for comprar parcelado, eu, em grandes empresas, essas que trabalham com classe C1, C2, elas vão falar assim, eu prefiro que você parcele, porque o dinheiro todo mês vai estar ali, ela sabe que essa pessoa só tem o nome e através do nome dela, ela vai comprar parcelado. Se eu for num shopping hoje, comprar aqui um shopping Campo Limpo, que é a três minutos da minha casa, eu vou pagar um pouco mais caro num tênis aqui do que se eu for num shopping em Birapuera, porque aqui a galera compra o que é caro e compra parcelado, compra em 12 vezes. Eu acho legal? Não acho. Eu acho legal? Não acho. Eu acho que tem que ir no brechó comprar mais barato e pagar de uma vez só. Entretanto, eu sei qual é o sentimento, eu sei qual é o sentimento de uma menina negra, de um menino negro poder comprar um tênis novo e sair no rolê com um sapato novo, com a calça azulzinha, eu sei qual é o sentimento. Então, cabe às inteligências ter essa sensibilidade, essa simpatia, falar assim, eu vou apostar nesse público aqui, porque a gente vê grandes empresas aí, Magalu é uma delas, é uma delas, a gente vê grandes empresas aí que trabalham especificamente voltado para esse povo, porque não acredita que a distribuição de renda vai acontecer de uma forma justa e igualitária. Se não fosse o racismo, o Brasil não existia, precisa de uma base. Se não fosse o racismo, o Brasil não existiria, ele precisa dessa base. O Brasil precisa de ser capitalista, ele precisa ser racista, ele precisa ser machista. Colocar mais uma obrigação para a mãe, é colocar, dar aula para a criança na escola e tirar essa mãe do mercado de trabalho para ela não competir. Não é todo mundo, não é todo homem que é igual o Fiote, que quer a Bugnaip ali colada na lab, não, não é Fiote. Não é todo mundo, não. tem uma galera que quer distância. Então, essa é a minha contribuição. Obrigado, sem palavras, e aí eu já quero puxar e voltar na Lude, porque aí eu estou indo, volta, vai, cai, tá? Voltando na Lude, porque Lude, essa sensibilidade que você puxou, que o Fiote puxou, que a Eliane puxou agora, passa muito sobre, de novo, aquilo que a gente estava falando sobre lugares, ocupar lugares de poder, lugares onde você consegue ter essa sensibilidade e esse olhar. E numa indústria brasileira, indústria da música brasileira, que é majoritariamente branca em essa esfera de poder, o quanto que a gente perde sem ter Ludmilas, Marianas, Elianes e Fiote nessas cadeiras, que são pessoas que entendem e têm essa sensibilidade que vocês falaram, sensibilidade do DNA preto, o DNA, a sensibilidade pulsante em nossas vidas, porque isso é a nossa vida, isso não é uma coisa que a gente está falando de teoria. Quanto que as empresas estão perdendo sobre isso, de, nessa conexão de classe C, classe de entender economia, ok, mas realmente ter sensibilidade. Na sua visão, Lude, o que elas estão perdendo quanto a isso? Eu acho que aí vem o racismo estrutural, de novo, né? Porque é aquilo que faz divisão, é aquilo que divide, é aquilo que divide as pessoas. Eu acho que eles estão perdendo demais, porque, como eu te disse, eu conheço muitas meninas, muitas mulheres talentosas, muitos homens talentosos, só que eles não têm oportunidade. Então, as empresas acabam perdendo muito talento, muitas pessoas que poderiam estar ali brilhando, trazendo de alguma forma alguma coisa boa para a vida de outras pessoas, mudando famílias, porque, vou dizer aqui na minha casa, eu, como eu sou, com a exceção que eu disse para vocês que eu sou, aqui na minha casa, eu sou, tipo, a base da minha família inteira. Só na minha casa, são mais de, sei lá, 22 pessoas diretamente que vivem, assim, da Ludmilla e tem a empresa. Olha o que uma mulher negra faz na vida, olha a diferença que uma mulher negra que teve oportunidade faz na vida dessas pessoas todas. A empresa Ludmilla é muito grande, vai muito além e, depois do meu talento de, assim, de como cantora, eu consegui abrir a minha empresa de laces, eu consegui abrir a minha empresa de rede, de salão. Então, olha quanto, isso aqui foi o que eu estou falando por alto, que eu lembrei das coisas que eu faço e que eu acho legal para falar. Olha o quanto eles estão perdendo, não dando lugar, não dando espaço, não dando fala. Então, são dessas coisas. E é um movimento que inspira, porque você fala de coisas que realmente eu sabia uma coisa ou outra, não tinha noção e aí já bate uma inspiração e fala, tipo, caramba, olha o patamar quando a gente está realmente no lugar que a gente deve estar, olha a onda positiva, a onda de mudança que começa a acontecer, não é uma questão apenas de, ok, estamos só fazendo um negócio. Olha a onda... É mais do que negócio, porque a grana vem do outro, a gente sabe, mas você está transformando vidas, você está transformando e criando oportunidades para gente preta no geral. Isso não tem precedente. Isso não tem preço, sabe, é essa maioria de mensagens que eu recebo, que a galera me tirou uma foto minha, botou assim, no pé da cama e me botou como inspiração. e eu quero fazer, eu quero, sabe, doar minha energia, depositar o meu sangue, o meu suor para cada vez conseguir impulsionar essas pessoas a fazê-las não desistirem, mas eu não quero só falar, só não quero ficar falando isso, eu quero começar a fazer. Então, por isso que essa reunião aqui hoje está sendo muito importante, porque eu tenho certeza que tem muita gente vendo a gente e eu também tenho certeza que tem muita gente querendo mudar e fazer diferença no cenário brasileiro hoje em dia. Eu sei que não é uma coisa fácil, mas a gente precisa insistir, a gente precisa lutar e esse é um grande passo, essa reunião que a gente está tendo aqui hoje. Fantástico. Mari, deixa eu e você, nosso especialista de números, porque eu gosto de uma frase muito que o Jay-Z fala, que é homens nem têm mulheres, nem têm números não. Eu adoro essa frase porque é a forma do preto virar e falar para de vir com esse papo para a gente. Entende? Está aqui, está documentado. Os números da Lude, os números do Fiote, os números da Bugnaip, está documentado. Cara, em pleno 2021, a gente ainda está vendo a sociedade brasileira virar e falar ah, funk não é pode exportar, o gênero preto tal não tem exportação, o gênero preto tal é isso. Você é mulher dos números, trabalhou durante muito tempo nas maiores gravadoras do Brasil. Cara, cuidando ali, sendo lead, hoje a diretora da Discovery. Mari, o que os números falam sobre o funk, sobre a música preta, sobre o preto no Brasil? Bom, vamos lá. O que eu acho legal também de olhar para dar um panorama, vamos pensar lá na época do CD físico, que você comprava lá seu CD e seu DVD. Os artistas, as gravadoras, etc., todo o ambiente ali não tinha dado de, cara, do meu CD aqui, qual foi a música que a pessoa mais ouviu? Não sei, a pessoa comprou o CD e está consumindo do jeito dela. Com a chegada do streaming, a gente já começa, é isso que você falou, Elton, começa a mostrar que tem não sei quantos mil milhões de streamings nessa música. Então, dando esse panorama só de lembrá-lo atrás e essa transformação com a chegada do streaming da gente, de fato, conseguir mostrar a performance das músicas, de um gênero, como é que está em relação ao mercado. E aí, quando chegou, eu lembro, quando o Spotify chegou no Brasil, e eu lá na gravadora fazendo análises e tal, eu via que o gênero mais consumido, que fala muito com o que a Luz falou, o Fiote e a Eliane, dessa coisa da penetração do streaming que é da época que já melhorou, mas precisa entrar mais nas camadas. Então, lá atrás, quando começou o Spotify, o gênero mais escutado, eu lembro das minhas análises, era o pop internacional. O pop internacional bombando, música internacional bombando. Conforme o streaming foi já de cinco, seis anos para cá, sete anos, a gente já vê que isso começa a entrar numa maior base de usuários, e aí sim começar a uma penetração maior, e popularizar um pouco mais. Falta muito, acho que a gente está nesse caminho de entrar realmente nas camadas, mas o que foi interessante de ver é que conforme isso foi entrando ali um pouco mais na nossa sociedade, cara, os gêneros populares começaram a bombar muito. Então, assim, o funk, o rap, não tem mais como negar, assim, é isso? São gêneros que as pessoas querem ouvir. Então, o que eu acho também que é legal do streaming, né? O streaming, ele é o reflexo que as pessoas querem ouvir, né? Não tem mais aquela coisa de, pô, estou lá na loja, vou comprar um CD físico aqui, entro na prateleira, só tem coisa lá cara, não tem nenhum preto, só tem artista que está aqui porque está empurrado para estar aqui, e no streaming não, né? Com certeza os fãs da LUD, enfim, a galera que quer ouvir a LUD vai ouvir, vai conseguir entrar lá no streaming, seja numa plataforma de áudio ou de vídeo, que também é muito popular, né? Da galera, enfim, assistir vídeo e consumir isso, é muito reflexo que você quer, né? Então, é um consumo que, cara, está ali, é só você escolher, e eu acho que isso tem um papel também de um pouco de democratização, um pouco mais de quem vai estar ali, né? Eu acho que isso é um passo dado importantíssimo, né? O funk é muito forte, o rap, o funk foi o segundo gênero mais escutado em 2020 no Spotify, Então, assim, cara, não tem, mas tem que falar. E o rap nacional, muito forte, a gente pode ver aí na frente de um monte de gênero que há anos atrás a gente nem via nos ranks, então, assim, eu acho que o streaming possibilita essa galera aparecer, né? Essa galera falar que, cara, eu tenho força, eu tenho público, e essa galera vai me ouvir, eu tenho um lugar que eles podem me ouvir, né? E aí, quando a gente pensa, né? Quando vocês falaram um pouco do legado aí, a gente lembra das rodas de samba, né? Dos grandes mestres de samba e que morreram sem ninguém falar nada, sem ter um marco, né? Se não for a gente resgatando essa história, não vai ter, né? Tipo, não tem dado naquela época, né? Embora isso impacte a nossa vida e seja parte da nossa história, né? Se a gente olhar daqui pra frente, a gente vai ter um monte de marco aí importantíssimos do funk, do rap, dos gêneros que são parte da nossa história. Então, assim... Posso fazer só um complemento? Eu achei muito interessante essa fala que você falou, porque vai num ponto que é crucial até dentro de muito do trabalho que a gente faz, das resistências que a gente enfrentou, que eu acho que tem muito a ver tanto com o trabalho do Racionais como com o trabalho da Emicida, como com o trabalho da Lude, como que a gente falou do pagode lá atrás. Isso que você falou é muito interessante que o streaming trouxe. Ele trouxe pra mão da audiência a capacidade de escolher e a possibilidade de escolher o que quer ouvir. Quando a gente pega esse recorte, traz isso pra indústria fonográfica e pra história da música como um todo, fica muito evidente, muito claro mesmo de quando a música passou a ser produto, a forma como esse produto passou a ser lido por quem vendia esse produto, que eram majoritariamente as pessoas brancas. Aí traz isso pro recorte de como a música brasileira se difundiu no ambiente das rádios durante todos os anos em que a música se popularizou. Agora que você pega esse recorte, você pode ver que todos os artistas negros conseguiram, artistas tanto do gênero masculino como do gênero feminino, conseguiram ascender, foram os artistas que tiveram em alguma medida o aval de uma pessoa branca. E mesmo quando isso... E por que a gente fez um aval de uma pessoa branca? Olha que ridículo isso. E ao mesmo passo que isso aconteceu, eu tô falando de história de Clementina de Jesus, sabe? Eu tô falando de Pixinguinha, sabe assim? Tipo, eu tô falando de pessoas muito à frente do seu tempo criativamente, artisticamente, e aí a hora que a gente pega isso pro ambiente, né? Porque o que o streaming faz, ele acaba com uma metodologia de curadoria que existia na rádio que é completamente preconceituosa mesmo. Porque o cara, ele vai te dar um milhão de justificativas preconceituosas pra não tocar aquela música não é pelo conteúdo que ela tem, é pelo que ela representa, é pelo que o artista que canta ela representa. E eu acho que o streaming, ele materializa essa sede, na verdade, que as pessoas têm por conteúdo de qualidade e que se sintam representados, que é isso que a Mari falou, sabe? Então, se a gente conseguir fazer isso com a tecnologia, mano, os pretos é chave, abram os portões. É isso aí. É isso aí. É tchau. É total. E o que eu acho que é legal também, só complementando, obrigada, Fiote, por complementar, acho que é isso aí mesmo, a mensagem que eu quero passar. E eu vejo, pelo menos a minha experiência na gravadora, foi muito importante ter esses dados, porque, cara, a gente construiu diversas visões que ficaram óbvias. Tipo, cara, é isso aqui, é isso que a galera quer ouvir, é o rap, vamos investir nisso, sabe? Porque antes, acho que lá atrás não tinha essa visão, não tinha nem informação para ter essa visão. Então, é importantíssimo, acho que os dados são muito, são aliados, né, da gente, assim, vamos pegar, vamos mostrar o que a gente precisa e tem muita informação importante, né, então, é isso, eu acredito muito no poder dos dados, dos números, da tecnologia para promover ainda mais o sucesso da música preta no Brasil. a gente está indo para o finalzinho, pessoal, eu só quero, Fioti, te pedir para sintetizar uma parada, porque você falou algo que é esse controle de narrativa, né, que é quando, tipo assim, o streaming possibilita, o artista preto, a Lud chegar e falar, eu sou minha própria empresa, tá aí os números aqui, é desse jeito, e eu vou tocar minha carreira do jeito que eu gostaria que fosse. E dentro disso, desculpa pela falta de tempo que a gente tem, mas só para ajudar a gente se sintetizar, porque a Lab Fantasma, assim como a Bugnaip, elas são empresas que inspiram a gente nisso, e agora as empresas da Lud são mais umas que eu tenho que botar aqui na minha gama de estudo para olhar, caraca, a quantidade de empresa preta fazendo isso e inspirando, está cada dia mais crescendo, mas falando da indústria da música, a Lab tem essa característica de, cara, vocês desde o início, desde lá do início da primeira mixtape, com carimbo, CDR, vocês estão usando a criatividade, mas ao mesmo tempo controlando a narrativa. E hoje a Lab, o negócio de sucesso que virou, o tamanho que a Lab tomou, como é desafiante para você, dentro dessa visão, tentar isso de equilibrar o negócio com a, tentar equilibrar o negócio com a questão do, da criatividade preta, DNA preto, aquilo que você falou, a gente está aqui para, o nosso negócio é transformar vidas. O dinheiro vai rolar, o dinheiro vai acontecer, mas o nosso negócio é transformar vidas. cara, tenta trazer um pouco dessa visão para a gente como empresa, e Eliane, já prepara aí também que eu quero saber da Bug Night. Sim, eu acho que o principal motivador para a gente são os valores que nutriram a cultura hip hop, que eu acho que os valores que nutriram a cultura hip hop podem transformar o mundo se eles forem levados a sério e transformados em visão de negócio e impactar o mundo como um todo. Tem uma rima da Emicida que eu gosto muito, que ele fala assim, ofenda os pretos que ainda são escravos e os brancos que quer ser senhor de engenho. Eu acho que estar nesse lugar que a gente está é um pouco sobre isso. E o que eu procuro fazer no trabalho da LAB, assim, o que a gente procura fazer na verdade coletivamente, cara, é criar um ecossistema anti-cancelamento de uma maneira geral. Porque eu sou falho, eu sou um indivíduo falho, amanhã pode ser que eu cometa algum equívoco e nesse ambiente das redes sociais o que vai ser valorizado é a falha que eu cometi. Mas os pretos têm que entender que existe o pacto da branquitude, os brancos se protegem, entendeu? Eu acho que a gente infelizmente cai na jogada do colonizador, entendeu? E acaba fazendo com que a gente não consiga construir uma cena, seja essa cena dentro de um gênero musical, seja essa cena dentro do ambiente de trabalho, seja essa cena dentro do Brasil, do país que a gente vive. E eu acho que quanto mais laboratórios fantasma, o Bugnaip tiver com essa mentalidade, mais Ludmilla tiverem, porque se acontece alguma coisa com a trajetória da Ludmilla é evidentemente que vai abalar o nosso trabalho aqui, entendeu? É evidentemente que o mercado vai sofrer com isso e isso vai impactar os nossos resultados também. Então a gente precisa compreender que a gente só vai conseguir construir um ecossistema forte de resistência porque a gente já está do lado frágil da força, né? A gente está puxando aqui o cordão numa bolha muito pequena de um Brasil terrível que não quer que a gente acenda mesmo, entendeu? Então quanto mais a gente fragmentar isso, mais difícil vai ser. Então eu diria que a gente procura construir com tudo o que a gente faz um ecossistema potente para mostrar para as pessoas que, mano, levanta a cabeça que é difícil, mas pode. É possível, entendeu? E quanto mais pessoas aliadas nessa luta a gente conseguir, mano, entra no bonde e vamos, entendeu? Perfeito. Eliane, você me ajuda a sua visão nesse ponto? Sim, eu sou essa eu sou essa empresária empreendedora, empresária empreendedora que foi forjada nessa coisa de estar junto, de estar junto da gente conseguir fazer as coisas porque nós somos um bonde, né? Então eu acredito que nós vamos conseguir virar a chave, a gente vai conseguir caminhar, a gente vai conseguir a superação se a gente tiver exatamente isso que o Fiote está falando, da gente ser esse bloco, essa parede, sabe? O rap, dentro da Bugnaip, a Bugnaip, ela foi constituída numa unidade, a Bugnaip, eu cheguei para tomar conta de quatro homens pretos, que é o Racionais e MCs, que o tempo não conseguiu separar, que o racismo não conseguiu separar, que o racismo estrutural não conseguiu separar, eu cheguei com 25 anos de um bloco de quatro caras que são completamente diferentes, mas que não tem nada que separe, porque um protege o outro, um protege o outro. Eu cheguei aí 25 anos depois, sou esse quinto elemento, claro que eu não sou do Racionais, eu sou o Bugnaip, eu sou esse quinto elemento que tem esse entendimento. Se eu não puder falar bem de vocês, vocês podem ter certeza absoluta que mal eu não vou falar, porque eu tenho essa concepção de que se eu contribuir com o senhor de engenho, eu vou enfraquecer, eu vou enfraquecer se eu contribuir com o senhor de engenho. Então a Bugnaip, ela trabalha já com essa base de que a gente tem que ser esse bloco, que a gente tem que andar junto, que junto nós somos mais fortes. Eu sou empresária da música, mas sou empreendedora da moda, como a Ludi falou que ela tem a empresa dela, eu acabei de abrir uma empresa de roupas, que é a Yebo, abri agora, há pouco tempo, a gente lançou as roupas em agosto, e tenho pretensões de fazer outros projetos, assim como o Fiote faz outros projetos e dar essa base, juntar os pretos cada vez mais. e eu só quero me juntar aos meus, eu só quero me juntar aos meus. Não existe a menor possibilidade dessa que vos fala aqui é querer separar. Não. Se eu puder ligar para você e falar assim, Elito, eu estou com um projeto aqui, o que você acha disso? Ludi, e aí, vamos nessa? Mariana, e aí, qual é o número que eu posso apostar aqui porque a coisa vai acontecer? Fiote, você tem 12 anos, a Bugnaip tem 7, o que você me orienta aqui? Eu confio em vocês porque vocês vão me dar a orientação certa e não vão me dar a rasteira porque o racismo estrutural não vem de nós, ele vem de lá para cá e não daqui para lá. Eu preciso só aplaudir. Falou tudo. Falou tudo. Falou tudo. Já que você, minha Ludi, minha amiga, já mandou a real do que ela falou tudo, começa por vocês as considerações finais dentro desse papo. A gente queria mais tempo, com certeza, a gente queria ficar aqui o painel inteiro, a noite inteira, eu tenho certeza, talvez a gente vá para uma resenha mais tarde aqui, na internet, para aprender mais com vocês, mas Ludi, as considerações finais adentro disso, e eu quero deixar as considerações finais num seguinte tópico a partir de você, Ludi, que é o seguinte, começamos um diálogo, mas como esse diálogo precisa acontecer e o que vocês esperam desse diálogo, a partir do Spotify como líder do streaming, como que esse diálogo precisa acontecer, o que vocês têm para falar para a gente, olha, o diálogo precisa ser assim e ser assado. Tudo seu. Ai, Elton, você chegou onde eu queria, você chegou onde eu queria, de verdade, você sabe que o Spotify, as plataformas de streams, elas são, assim, uma aliada da gente agora, incrível, ainda mais com tudo que está acontecendo nessa pandemia, a gente não tem mais show, não tem mais como a gente estar em contato direto com os nossos fãs, então a gente lança ali e vocês que são os responsáveis por distribuir tudo isso. Eu já estou, eu estou para fazer 10 anos de carreira e o meu último lançamento, um dos últimos lançamentos agora foi Rainha da Favela e foi o meu melhor lançamento. Por quê? Eu lancei ele em novembro e coincidentemente caiu no dia, no dia da, como é que dia? No dia da consciência negra. Então, eu tive um destaque na plataforma, eu consegui entrar nas maiores playlists e foi o meu melhor desenvolvimento, foi o meu melhor, foi o meu melhor lançamento por conta disso. Então, a partir daí, eu fiquei mais ligada com isso e eu vi a importância que faz o apoio, a ajuda que eu só tive naquele mês por conta desse evento. O que eu quero deixar aqui, o que eu quero deixar e falar e conversar é que a gente poderia ver essa ajuda aí para todos os negros a partir de agora, sabe? Daqui para lá, daqui em diante, que isso fique, porque faz toda a diferença. Como você sabe, quando a gente é preto, a gente tem que fazer três, quatro, cinco vezes melhor para ser reconhecido. E cansa demais, cansa demais. Quando eu vou fazer um álbum, eu tenho que, eu não posso deixar, o caminho não está livre para mim, para eu gastar minhas energias só fazendo minhas músicas, só pensando no roteiro do meu clipe. Eu tenho que lutar com conservador, eu tenho que lutar com gente que eu tenho que lutar com racista, eu tenho que lutar com gente que não entende o que eu estou falando, que não entende a minha arte. Eu tenho que mostrar para a galera da minha gravadora igual eu quis fazer o lance do pagode. Vocês não têm noção de o quanto eu suei para poder lançar o Numanice, porque não é o mesmo dialeto que aquela galera que está acostumada ali, que está regiando a carreira lá por trás das mesas. Estão acostumados a ouvir, eles não entendem a essência, eles não sabem o que a gente está falando, eles não entendem quem a gente quer atingir. Então, eu quero deixar aqui as minhas considerações para todas as plataformas, para todas as empresas que a gente não precisa de ajuda, a gente não precisa de olhar só em novembro. A gente precisa disso tudo, a gente já precisava, mas como a gente está falando de agora, a gente precisa disso de agora em diante, para sempre, para a nossa evolução, para a evolução de todos, para o melhor da humanidade, para a gente cada vez mais quebrar esse racismo de todas as formas estrutural, verbal, tudo. A gente precisa fazer isso, vamos lá, de agora em diante. É isso. Fantástico, Lúdio. Muito obrigado. Sem palavras, Lúdio. Sem palavras mesmo. Fioti. Só as considerações finais, né? Mas as considerações finais nesse tópico, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é que o Spotify tem que lançar seu podcast, Elton, sua voz é maravilhosa e tem muito assunto para você tratar, isso aqui tem que virar já um conteúdo para muita gente poder falar sobre o business da música por uma ótica negra. É muito essencial que isso aconteça. Eu acho que o Spotify tem se movimentado, como eu falei, não tem como a gente refletir os impactos que toda desigualdade tem dentro do segmento da tecnologia e da indústria musical se a gente refletir o ecossistema todo do mundo que a gente está vivendo também. Então, acho que dentro do papel que cabe aos players de música, eu tenho visto que pelo menos muitas das coisas que a gente falava há quatro, cinco anos atrás, do ano passado para cá, passaram a ser uma realidade mais próxima das lideranças. Vou sonhar muito quando eu ver realmente managers na maioria dos países principais que sejam negros, porque eu acho que tem uma questão não é só escolher uma pessoa negra por ela ser negra, é por conta da história de vida dela, porque se for melhor para uma pessoa negra vai ser melhor para o ecossistema como um todo, entendeu? Porque se essa pessoa tiver consciência da profundidade com que todas essas violências acabam impactando a vida da nossa comunidade, isso vai ser benéfico inclusive para toda a estrutura de negócio também. Então, a gente vai continuar lutando, trabalhando e precisando de aliados como vocês para que a gente consiga de fato construir movimentos grandes, tão grandes como o que a gente tem visto aqui na sociedade civil nesse momento com as ONGs levando prato de comida, com as empresas doando dinheiro para salvar e fazer o papel que infelizmente o Estado brasileiro nunca fez, espero que um dia possa vir a fazer, essa é a minha esperança, mas enquanto eles não fazem, mano, nós estamos mexendo laje no final de semana na quebrada e fazendo as coisas acontecer, isso aí tem que acontecer na música agora, entendeu? Um carregando a lata para o outro. Gente, eu queria primeiramente pedir perdão, Mari e Eliane, eu acabei de receber aqui a mensagem, a gente está no laço, dá para resumir uma palavra, desculpa gente, o sentimento de vocês, o que vocês gostariam de passar? Claro, vou rapidinho, acho que todo mundo já falou, tudo aí super bem, a Lud, o Fiote, enfim, foi um papo maravilhoso, eu acho que assim, vou sugerir uma coisa muito ousada, mas eu acho que os algoritmos podem nos ajudar a expor mais artistas negros, a gente tem uma dívida histórica, o Brasil tem uma dívida histórica, eu acho que o Spotify nessa função de maior player no Brasil, por que não priorizar e impulsionar mais os artistas negros nas sugestões, nos destaques, acho que é por aí, ousei, desculpa Elton, qualquer coisa, eu voto sim, ó, tô anotando galera, você não tem noção, Eliane. Então, pra contribuir, eu gostaria muito que o Spotify pegasse seus managers e botasse de olho aí nas startups pretas que estão aí, tem muita gente preta qualificada, apta, dentro da, trabalhando com cultura, trabalhando com, com toda essa parte de digital, com toda a internet, tem milhares de startups que estão prontas, trabalhando, que podem assessorar e ajudar o Spotify numa curadoria de gente que vai contribuir muito para o Spotify, vai contribuir muito para o nosso lado também. Só fica de olho aí, gente, dá uma olhada aí, que é um bocado de gente que vai, que vai ajudar a Spotify crescer, porque tem a visão dos dois lados, dos três lados, da técnica, é preto, e gosta do Spotify. É isso. Nossa, obrigado. Gente, tá, é, aquele momento que minha cabeça tá acelerada com tudo que vocês falaram, eu espero que todo mundo que tá assistindo isso possa sair com essa lição de pegar todo esse conhecimento que essas quatro pessoas incríveis colocaram na mesa e, e internalizar, eu vou ter que gastar um tempo internalizando tudo isso, recebendo cada palavra da Lúdia, da Eliane, do Fiote, da Mari. Quero agradecer muito vocês, pessoal, por torparem estar com a gente aqui neste domingo para provocar mudança, que isso, como a Lúdia falou desde o início, é o que eu acredito que tá acontecendo agora, a revolução tá começando aqui. Quero agradecer ao pessoal da Brasil Conference pelo espaço, agradecer vocês que nos assistem, ao time do Spotify Brasil, que fez todo o corre, em especial, Juliana Caju Monteiro, Lu Paulino, Rodrigo Varanda, sem vocês nada disso seria possível. E é isso, pessoal, tô voltando aqui para o pessoal da Brasil Conference, passando o microfone de volta, passando de volta lá para o Corcovado, para o Pão de Açúcar, desculpa. E, gente, muito obrigado, novamente, eu queria apenas estar presencialmente para abraçar todos vocês e agradecer com um abraço e dizendo que eu aprendi muito. Obrigado, Lúdia, vai rolar um abraço, coletivo. Muito obrigado. Um abraço, gente. Muito obrigado, meu Instagram, Eliane Dias Underline, eu sou uma empresária empreendedora, eu não posso cometer essa gafe, não sou a Ludmilla, nem serei, Ludmilla é um fenômeno maravilhoso, então eu tenho que divulgar meu Instagram lá. Que isso? Eliane Dias Underline, a gente tem que fazer esse trabalho. Te amo, Lúdia, te amo, Pioti, prazer, prazer, Mariana, é um prazer, muito obrigado. Galera, obrigado por tudo, prazer gigante estar aqui com vocês, foi tudo maravilhoso, foi tudo demais, prazer, um prazer de verdade, um beijo pra todos. Obrigado, pessoal. Bebe.